Salve Tropinha, eu vim aqui pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho doidão Ativa o sininho aí que não custa nada hein, pra receber as notificações E também, segue lá no Instagram, primeiro link da descrição, Instagram aí Certeza que a gente que não acompanha, porque não tem base mano, a gente já pediu mais de 10 vezes Pra não ficar, não ficar nesse, tá ligado? E agora ficar xingando o Voltan, mano, pelo amor de Deus, mano, Voltan já tá na Laude, vai fazer um ano já E vocês estão nessa até hoje galera, então vamos mudar de assunto aí, vou nem entrar nesse assunto Todo mundo sabe aqui que só tem gado, todo mundo amigo, não tem essa de ficar, de ficar, ah, não, voltando Então, nem fingi que nem vi, porque eu tenho certeza que hoje eu já não me atinjo mais com essas paradas, tá ligado? Tanto que eu zoe com vocês aqui direto, tipo assim, ah, gadear, essas coisas aí Então, todo mundo já sabe o que que rola Agora, quem não sabe, ainda fica com isso de querer ficar xingando os outros, achando que vai resolver alguma coisa A gente só ignora, mano, não deixa, não vou deixar ficar atingindo as coisas, minha live, essas coisas mais não, tá bom? Valeu geral que tá aí galera, manda coca Só existe na cabeça de vocês, entendeu? Meu Deus, pelo amor de Deus, gente Pelo amor de Deus, gente Eu peço pelo amor de Deus pra vocês pararem com isso, véi Olha as coisas do que me chamaram, mano Olha as coisas, véi Por eu tá jogando com um amigo meu, véi Por eu tá jogando com um amigo meu Cê acha que isso não é passar dos limites? Eu não tenho nada com Coringa Eu sou a amiga do Coringa Agora vocês chamarem Carol de falsa porque sei lá que a tafaza tá jogando com ele e tudo mais Mano, que nível vocês tão chegando, velho Tipo, não faz sentido, tá ligado? Eu não sou dona de ninguém, Coringa não é dona de ninguém Eu tô muito chateada, muito Entendeu? Muito Eu não quero nem falar, nem dar atenção pro chat Eu sei que tem gente aqui Que... Eu sei que tem gente aqui Que tem senso Eu sei Eu sei que tem gente que não merece estar escutando isso que eu tô falando agora Peço desculpa As pessoas que tão aqui no chat E tão tendo que escutar isso Por causa de minoria Mas o que eu peço é respeito a Carol E respeito ao Coringa E respeito principalmente a mim Beleza? É isso Obrigada Obrigada Eu tô no desconto, eu tô na calma Eu tô na... não tem como escutando Eu tô escutando Eu tô escutando A voltando Só porque ela tava zucando com o Coringa Comentei aí embaixo E agora A Babi Está reagindo Ao mob Pedindo a volta Em namoro, mano Até eu fiquei Surpreso Com A reação dela Assista aí Ela vai chegar e vai Vai ser essa aqui A cena que ela vai ver Vai ser mais ou menos Bem romântico Agora então Vou deixar pra vocês então Um takezinho assim De como ficou isso aqui Que bonitinho Um ursão Do meu tamanho Uma velhinha Aquela esbagacê Ai, velho Que rissão de dor Mano Meu Deus A gente tô caprichando Nossa, velho Nossa, velho Que palhaçada é essa? Que bom É essa? É uma surpresa O que você achou? Que palhaçada é essa, amor? Você achou bonito? Você achou que foi da área? Que palhaçada é essa, amor? Não, eu quero saber se você gostou Responde se você gostou É uma pegadinha, né? Pô, parece ser pegadinha? Parece Você acha? Parece ser pegadinha Não parece, olha só Toma aí, olha Toma aí Toma aí que estão fazendo Uma palhaçada aqui comigo Que isso, amor? Então Deixa eu te explicar Tem um tempo Que eu tô sentindo Uma coisa diferente com você Mas como a gente é muito amiga A gente trabalha Eu não sabia como falar isso Então eu tô entendido Nossa, a cara de pau do garoto Tipo, fazendo isso aí E qual é a pegadinha? Uma pegadinha Que eu queria saber se você Cara comigo Você acha que parece ser pegadão? Ai, ai É sério Eu fiz isso aqui tudo Tô te mostrando Eu enfeitei Pra, tipo, tu ver Que se eu jogasse Mano, o quarto ficou lindo Lindo, 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 lindo Eu acho que você acreditaria Eu não sei Você é doido É uma É uma coisa em reação, véi Não tem câmera É só surpresa Isso, amor Mano, dá uma vergonha, né, véi Dá uma vergonha Eu tô sentindo uma vergonha aqui Que foi? Mano, eu já tô com vergonha aqui, véi Que isso, amor Eu acho que eu tinha caído pra trás Mas comigo, véi Real Então, é diferente, né Não, gente O que você achou? Você gostou ou não gostou? Gostei Você achou bonito? Você achou diferenciado? Fiquei diferenciado Não, tem que ser assim, mano Mas é isso Mano, o Mob, galera O Mob, ele realmente entrou ali E, mano Entrou no personagem Falou, mano Vou levar a sério Eu não vou rir E dá, véi Sim Dá uma vergonha Você tá falando sério? Sim É o quê? Mas é sério mesmo? Sim, Mob Eu também gosto de você, Mob Mano, olha só Eu tô gravando aqui, mano Que eu tô fazendo uma trollagem, mano Mano, meu Deus Eu tava na porta Eu tava na porta Eu namorava Olha ali Com isso aqui Eu namorava, real Você apisei na vela Ah, é Essa na hora que eu apisei na vela Mano, a volta me bugou aqui, mano Ele acha Ele acha que eu não sei Que era trollagem, não Eu não entendi nada Primeiro foi comigo Depois foi com a parede Eu só escutei a ser, Carolina Você é amor Eu tô suando aqui, olha só Dá pra ver? Eu tô suando O Bob me foi trollar e você trollou E na hora que eu falei sim Ele fez assim Eu fui! Eu vi lá Quando ela chegar aqui Ia falar não, tá ligado? Aí ela falou assim Eu fiquei bugado, mano Mas ele não sabe Que eu vi a câmera linda Deu uma oportunidade dele De falar a verdade Não, mentira Aí ele falou assim Ela viu na câmera? Eu falei Ah, é Então eu vou trollar você Então Mano, eu não acredito Mas eu não sabia nem o que ele fazia Mano Daquela tua de barriga Eu fiquei todo Porque eu fui falar E ela falou assim Eu fiquei assim É zoeira, é zoeira, é zoeira Brincadeirinha Meu Deus Mas olha só O que vocês acharam, gente? Vocês curtiram da minha decoração? Olha isso, velho Eu achei alto nível de decoração Mano, o quarto ficou lindo, velho Ficou lindo Ficou lindo Olha isso, velho Olha só, Volta Olha só Marabéz, Mob Velinha, coraçãozinho O cavaleiro bom? O cavaleiro bom É o cavaleiro Mano, a Babi e a Bli Sabi Elas me ajudaram Ah, eu não sabia então Sabia Não, não sabia não É mentira, eu não sabia Você não acha que os três Apareceram tudo nada, né? Não, não sabe Quase que acredite, Mob Você não acreditou mesmo? Claro que não, Mob Eu não acho que a gente acreditava E pior que ela falou Quando ela falou assim Eu buguei muito Eu fiquei tipo assim Mano, o que que eu vou falar? O que que aconteceu agora? Tô gravando um todo Mano, mas que trabalho, viu? Que trampo Eu acho que agora tem que ganhar os exercícios Eu acho que agora tem que ganhar os exercícios Já era Tá, tá Não, pode ficar com tudo aí se eu quiser Ah, já era, então Curtiu o urso? É boba, pô? Pelo amor de Deus Que eu vou, olha O pior, eu ia comprar um dálmata grande Só que eu não achei Não Ah, ele é É verdade Aí eu garanto Aí eu garanto As pretendentes do Mob agora vão virar, né? Não tem pretendente não, cara Você é louco Epa, calma aí, galera Ó, não vai embora não Que eu tenho um aviso pra dar pra vocês Ó só Amanhã aqui no canal Vai ter uma novidade Que eu preparei pra vocês Novidade nova? Vou tá fazendo uma parada bem diferente Não vou dar muito spoiler Mas cola aqui amanhã Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Do que que tá pra sair, beleza? Então amanhã Às meio dia Vai sair aqui no canal Uma novidade, mano Uma novidade muito insana Então cola aqui Que vocês vão curtir Porque eu quero trazer Uma parada bem diferenciada pra vocês Que vocês vão curtir aí A novidade que tá vindo, beleza? Então tamo junto aí, geral É nóis Valeu Mas ó só, galera Ó, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like, ó Deixa o like aí Deixa o like Deixa o like Você vai arrumar isso aqui tudo, né? É, vou, vou, vou Não, pode deixar que eu vou arrumar, beleza? Então, galera, ó Deixa eu acender a luz aqui, mano Tá, desculpa Deixa o like aí no vídeo Não esquece de deixar aquele like Se inscreve no canal Tamo junto, geral Se inscreve no canal da Babida Voltando ali Jesus, também todo mundo tem canal Valeu Faz o L aí Tropinha, então É o seguinte, mano Tem muito cara que fica Mano Se engano Hateando a Laude Mano, se não gosta da Laude Se diz Se inscreve no canal, tá bom? E deixa quem segue Mano, olha isso Mano, os caras de macaco, mano Que isso, mano Então Quem não apoia Só Não Se inscrever, tá bom? Só isso, mano Não fica aí Se engano os caras Atua não, tá bom? Tamo junto pra Tina É nóis Salve Tropinha Tchau, Tchau 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 Tchau